Professor Matheus Paranhos, sempre com a gente aqui nas quintas-feiras. Bom dia, professor. Bom dia, Tavinho. Tudo bem por aí? Como é que está? Muito calor em São Paulo? Está fresco, não está muito quente, não. Não está muito quente. Está em Ribeirão Preto, não? Já não te cabal. Está quente aqui. Já acordou quente o dia. O dia acordou quente. Bom, você vai conversar hoje com a Ananda Lebrão. E você vai falar sobre cuidados com bezerros órfãos ou abandonados pelas mães. É isso, Ananda? É isso. Você sabe que esse bezerro aí tem um nome, né? É o guacho. É o guacho? É o guacho. Inclusive, esse bezerro precisa tomar o colostro de forma diferente. Às vezes até o colostro... Ah, não sei se eu vou falar tudo isso aí. Porque o problema de ficar órfão é um problema que é inerente. Pode acontecer com qualquer ser vivo, né? Então, é importante esse tema. Aliás, não sei se o senhor acompanhou a entrevista que nós fizemos aqui há pouco desse projeto lançado pela CNA, o IDH e o Grupo Carrefour. É muito interessante, né? Porque acho que foi um preâmbulo, uma abertura para a sua conversa, porque está dentro também do conceito de bem-estar animal, né? Eu acredito. Com certeza, eu acompanhei, eu conheço o projeto deles. Na verdade, o Carrefour já tem desenvolvido ações aí para promover o bem-estar animal há muito tempo, desde o ano 2000, lá com garantia de origem, que tinha como critério também bem-estar animal lá nos protocolos. Muito bom. Então, vamos cuidar do bezerrinho órfão, o abandonado. Coitadinho dele. Vamos cuidar dele. É com vocês. Obrigado. Ô, Ananda, bom dia. Muito bom ter você aqui, ter aceito o nosso convite, dando também bom dia para todas aquelas pessoas que estão nos assistindo aí. E a gente está aqui para conversar hoje sobre o seu projeto, a sua ideia da guaxeira, né? O que é uma guaxeira, Ananda? Explica para nós aí. Primeiramente, bom dia a todos e obrigada pela oportunidade. A guaxaria, na realidade, ela surgiu na ideia de minimizar os impactos da ausência dessa vaca na vida do bezerro, né? E é comumente o bezerro guaxe, ele é visto dentro da propriedade como um animal problema. E a ideia é que ele não seja um animal problema e que a gente consiga entregar esse animal pós-desmama na mesma condição corpórea e comportamental que os desmais bezerros que foram criados ao pé da vaca, né? Então, a ideia é sempre fornecer o que ele não teria quanto guaxe pela ausência da vaca. É, não é qualquer vaca, né, Ananda? É a mãe dele que está faltando ali. Você pode me dizer de onde surgiu essa ideia de montar... Eu falei o nome errado antes, né? Guaxeira, na verdade, é a guaxaria. Você pode me dizer de onde surgiu essa ideia e como é que ela está estruturada? Certo. A guaxaria, eu vivi uma realidade dentro de uma fazenda em que eu pude observar a discrepância na criação desse bezerro quando ele era entregue à desmama. E a gente consegue, trabalhando dentro da gestão, sempre planejar de trás para frente. Então, baseando também na ideia de que tudo começa com o bezerro, a gente teve que trabalhar alguma ideia para otimizar as condições de vida em que aquele animal era exposto. Então, a guaxaria, ela veio... Ela vem, na verdade, trabalhando desde o momento em que a gente encontra esse bezerro guaxe. O bezerro guaxe pode ser encontrado ou pela vaca ter morrido, ou por um problema no manejo realizado na maternidade, ou por próprio abandono, por baixa habilidade materna dessa vaca. Então, esse animal, desde que ele é encontrado, a gente já toma os cuidados de colostragem dele, né? Que é... dá para ele condições de imunização passiva. E, então, a gente tenta. Ou o encarte desse bezerro em outra vaca, que tem uma ótima habilidade materna e possa vir a adotar esse bezerro, ou, então, direciona ele à guaxaria. A guaxaria, então, seria um ambiente onde a gente fornece para ele água de qualidade, um suplemento alimentar, auxilia nas mamadas que ele vai necessitar ao longo desse período da vida dele, fornece para esse animal condições ambientais de proteção de intempéries, de chuva, de sol forte, e condições de diminuir o impacto de animais, de predadores na região, né? Então, na guaxaria que a gente realizou o ensaio aqui no interior de São Paulo, eles ficavam presos num curral ao longo da noite, e esse curral era bem fechado, minimizando a entrada de predadores da região aqui, né? A gente reduziu muito significativamente a morte desses bezerros. Ananda, eu acho que um grande desafio nesse processo todo de cuidar do guaxo aí é a oferta de colostro, né? Como é que você trabalha isso? Aqui a gente já vinha trabalhando a questão do banco de colostro. O banco do colostro, as vacas que vêm a parir ou o bezerro nasce natimorto, a gente ordenha esse leite e armazena ele congelado, para numa necessidade como essa do guaxo a gente ter fonte de colostro. Outra possibilidade, quando a vaca não foi a óbito, né? A vaca abandonou e a gente consegue identificar ela, apesar dela não aceitar o bezerro, é que a gente ordene o colostro da própria vaca. É até o ideal, porque essa vaca já tem as imunidades necessárias para aquele ambiente, para aquela propriedade. Se nada disso for possível na situação, ainda é possível encontrar no mercado alguns produtos comercializados para esse fim. Então, é um processo muito importante a colostragem, ela vai fazer diferença, qual seja o futuro desse bezerro, seja ele encartado ou não, seja ele seguindo dentro da guaxaria. Então, é um momento imprescindível e é feito, porque é ali que acontece a primeira humanização do bezerro. Muito legal. E também tem uma outra preocupação, é comum eu enxergar por aí, ver, o pessoal economiza muito no leitinho do bezerro, né? Dar pouco leite, como é que você, com a tua orientação nesse sentido, quantos litros de leite um bezerro deve mamar por dia e quantas mamadas seria o ideal? A gente tem que adequar dentro da realidade da fazenda, né? O que eu pontuo muito como o ideal é que não seja o número maior possível na realidade de mamadas e que não seja uma quantidade muito grande. O bezerro que é afetado para ele muito leite, ele vai apresentar outros quadros sanitários não desejáveis. Então, a gente trabalha aqui no primeiro dia de vida, nos primeiros dias, né? Em média, 400 ml por mamada, quando conseguimos fazer a mamada mais frequente, que é uma média de estudo que o bezerro consegue mamar na vaca, né? Em situação natural. Não sei se você está, Parna, a gente fez um estudo aqui, só observando durante as horas de luz, né? De sete da manhã, sete da noite no verão, o bezerro Nelore chega a mamar cinco vezes por dia na mãe, né? Então, a gente acha que uma mamada é suficiente, você está dizendo que não é. E se ele mamar pouco e mais vezes, vai também facilitar o processo de gestão desse leite. Quer complementar com alguma informação sobre isso? É, na realidade, a gente tentou separar o máximo possível, exatamente levando isso em consideração, a absorção do leite. Quando ele vai absorver, se ele for absorver uma grande quantidade, vai vir a causar uma diarreia naquele animal e acaba sendo um serviço desperdiçado. Então, se a gente consegue manter de duas a três mamadas por dia, a gente acaba aumentando um pouco esses 400 às vezes, depende do tamanho do bezerro, do desenvolvimento dele. E a gente tenta espaçar quanto menos possível essas mamadas, pensando nessa digestão de melhor aproveitamento do leite, né? Bom, certamente as outras práticas de manejo, como cura do umbigo, tudo isso está contemplado, né, Amanda? Sim, faz parte do manejo de maternidade que a gente já realizava aqui. Nós viemos otimizando eles nos últimos anos, com a cura do umbigo, o cuidado do furo da orelha do umbigo, a gente deixa cicatrizar, tudo isso para tentar suprir, principalmente com os guachos, as portas de entrada de falhas sanitárias, né? Se o guacho já tem, às vezes, esse problema de imunização inicial no nascimento, então tudo que a gente pode vir a reduzir de impacto ao longo da vida dele, principalmente pensando que ali nós somos os tutores deles, né? A gente acaba tendo responsabilidade até maior do que pelo bezerro que está ao pé da vaca. A ideia é sempre impactar, diminuir, na verdade, o impacto que a ausência da vaca causa na vida desse bezerro. É, com certeza. O ideal é não ter nenhum guacho, né? Mas isso, muitas vezes, não é possível, porque a gente não tem controle sobre tudo. Nós estamos terminando a nossa entrevista, eu gostaria de passar a palavra para você e para seus comentários finais, mas já deixando uma mensagem, talvez você possa reforçar, de que é uma responsabilidade de cada um e o valor desse bezerro não se limita ao custo de produção dele, né? Eu estou perdendo uma renda no futuro. Se for uma fêmea que poderia ser usada para reposição, por exemplo, pensado, ela está ali no rebanho por 10 anos, quanto ela poderia render para esse rebanho? Ou se fossem animais destinados ao abate, também quanto ele poderia render com essa finalidade de abate, né? Então, a gente acha que tem que fazer essa conta além da perda do bezerrinho, que pode parecer pouco, não é pouco, é muito. O que você tem a nos dizer? Ao meu ver, isso impacta ao longo de toda a vida do animal. Na recria, quando ele vai ser exposto a um lote contemporâneo, ele vai ter melhores condições de disputa hierárquica por espaço, acesso a coxo. Quando a gente vai conversar sobre um confinamento, uma terminação em confinamento, a gente sabe que existe aquele ganho compensatório, que é inimigo dos produtores. Então, também, geralmente, é o guacho que está envolvido ali, porque ele não teve acesso àquela alimentação e quando ele tem, ele quer o máximo possível. E, como o senhor já citou, nas fêmeas, a questão reprodutiva. Vai ser uma fêmea mais tardia e que, para o produtor que leva tudo à risca, vai fazer uma diferença no final. Muito bom. Então, vamos tratar bem dos nossos guachos, certo, Ananda? Eu te agradeço e posso a palavra aí para a sua... É aqui. Ô, professor. Estava aqui prestando atenção na conversa. Muito legal, muito bacana, hein? Porque aquele aspecto, além do aspecto do bem-estar, o senhor citou bem também a questão do aspecto monetário. Se for uma fêmea, por exemplo, que você vai perder, ela poderia estar como reprodutora no seu rebanho 10 anos aí. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo. Está certinho. melhorando só as técnicas, né? Cada vez mais, a gente vai melhorando, melhorando e adotando aí o bem-estar animal de modo geral. Ananda, muito obrigado pela sua participação aqui. Professor Matheus, muito obrigado também e até quinta da semana que vem. Tá bom? Tchau. Tchau. Obrigado.